Música Ah, tô velho, tá velho, coisa nenhuma, eu sou pobre, tá pobre, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou? Diga o pobre, eu sou? Ah, Deus não diz pro fraco dizer que é fraco, querido, você é fraco, mas diga que é forte, porque Deus vai te fazer forte, você é pobre, mas diga que é rico, porque Deus vai te enriquecer, vai te encher de esperança, vai mudar o teu jeito de ver a vida, de encarar os problemas, é isso que Deus quer. Tem gente que não entende isso, por exemplo, eu, pastor Silas, que pregamos em muitos lugares, tem um monte de gente que pediu oração, querido, a oração que um pastor faz por você, é uma oração de emergência, porque a oração que muda a tua vida, é a que você faz todo dia. Quando você levanta, quando você come, quando você dorme, a oração que muda a gente, é a oração nossa com Deus, é a oração que cria comunhão, é a oração que cria esperança, é a oração que você afirma, que acredita, que ainda, que a figueira não floresça, eu me alegrarei em Deus, ainda que tudo esteja dando errado, eu alegrarei em Deus, porque Ele está comigo, para me dar vitória. Esse tipo de atitude que a gente tem que ter, mas infelizmente, tem muito brasileiro que tem síndrome de vira-lata, não acredita. Pensa, pensa, eu quando criança, eu gostava de um desenho, de ver desenho, e um dia assisti um desenho, daquelas coisas que só acontece desenho, uma águia colocou um ovo lá no penhasco, e aí o ninho estava furado, o ovo caiu numa vala e rolou, da vala, caiu num galho, e o galho desceu com o ovo, o ovo rolou uma ribanceira, e foi parar em frente um galinheiro. Aí o dono do galinheiro viu o ovo, pensou que era da galinha, pegou o ovo e colocou no ninho da galinha. A galinha sentou em cima do ovo, e chocou o ovo. Aí nasceu a águiazinha no meio dos pintinhos. E a galinha... E os pintinhos também... E a águiazinha ciscando no lixo que nem galinha. A águiazinha comendo minhoca que nem galinha. A águiazinha brigando com os outros pintinhos por causa de um arinho-arinha. E um dia ela viu a águia voando lá. Aí ela olhou para o céu e disse, eu queria tanto ser uma águia. Só que ela já era uma águia. Mas ela tinha sido criada como galinha. Vire para a sua irmã e diga, você é uma águia ou uma galinha? Querido, você é uma águia. Você é um vitorioso. Ainda que você tenha sido criado aí no meio do lixão da vida. Ainda que você tinha sido jogado. Ainda que o teu casamento deu errado. Ainda que você tenha sido criado numa vida miserável. Numa pobreza do inferno. Você não é isso aí. Você é alguém grande. Deus te criou. Deus te salvou. Deus te chamou. Não seja menos do que Deus te chamou para ser. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou.